Como é que nós vamos pegar o Tom Paulo que chapa hoje? A gente solta por aqui, tem duas, tá faltando o que eu vou fazer. Eu, eu já te tive nome. Irmão, queria que você falasse um pouco sobre essa final e mais que isso, a expectativa tem muita gente já dividida nesse time de cima, você tem espaço, o que você acha disso? Primeiramente foi muito difícil. Aí, bom de palmeirense e flambeguista, respeita que a Corinthians, entendeu? Campeão dos campeões, entendeu? A era da vitória tá chegando. Chupa a Palmeira. Palmeira não tem mundial. Tamo junto, Marcinho Guerreiro.